E aí, meu povo brasileiro, mais uma vez as redes sociais de todas as plataformas ficaram super lotadas com as polêmicas do nosso famoso jogador Neymar, que criou um cruzeiro de putaria e muita badaladeira, e criou isso que todos os homens que estavam lá, cheio de MC, jogadores famosos, misturando-se com cantoras, todos casados, traindo-se uns aos outros, e o resultado foi esse. As redes sociais ficaram super lotadas de muita imagem do cruzeiro do Neymar. Pra mais, não se esqueça de subscrever no canal, e eu irei postar todos os detalhes aqui no canal. Então, subscreva aí e deixe o seu like, valeu! Comente aí se você deixaria sua mulher ou seu marido ir sozinho nesse cruzeiro do Neymar. E se você confia, bote aí o nome da mulher que você tem, e se ela seria confiada estar aí com o Neymar, e com todos os MCs que estiveram aí. Eu digo uma coisa, com essa toda polêmica, os sheiks árabes da Arábia Saudita podem cancelar o seu contrato com o Neymar, devido a essas polêmicas e devido à lesão de ele, ele não para e continua se movendo dessa maneira. Os sheiks são muito religiosos, e eles não gostam desse tipo de polêmica, pode afetar toda a equipe e estragar todos os clubes árabes. Então, o Neymar provavelmente irá perder o seu contrato com os brasileiros, e com os árabes em geral, porque os próprios brasileiros já não querem o Neymar, porque está lixando toda a Copa de 2024. E isso vai afetar a carreira dele no geral. Embora, uma coisa eu digo, o Neymar é muito foda. Ele faturou milhões só em três dias nesse cruzeiro. Olha só o canto de famosos que estavam aí, e as joias de ouro que ele recebeu dos MCs. Valeu, pessoal. Isso é uma dica pra vocês. Ele, o Neymar, seria um vilão ou seria um herói? Pra mim, ele é um vilão no futebol, mas sim no negócio. O cara manja pra caramba. Ele é um empresário de sucesso. Valeu.